A gente falou bastante sobre a parte nutricional, que eu acho incrível, e também dos treinos. E agora eu quero entender uma parte que eu acho que quem não é desse universo entende de uma maneira errada ou não entende. Em relação à suplementação e hormônio, vamos falar dos dois tópicos que são bem interessantes. No universo do Endurance, a suplementação nunca foi tão falada. E aí entra tudo, desde o intratreino, pré-treino, creatina, beta-alanina e vários suplementos que hoje já fazem parte do arsenal do amador. Nem falo do competidor profissional. Todos os amadores que fazem provas de maratona, meia-maratona, suplementam. Eu queria entender como esses suplementos são presentes na vida do alterofilismo, se é presente no amador também ou só no profissional. E também como é que é a questão hormonal e como isso tem mudado ao longo dessa sua carreira, que já tem vários anos de história. Então, sim, suplemento hoje a gente encontra tanto em atletas profissionais quanto amadores. Mas talvez seja algo surpreendente, talvez tu nem saiba, mas assim, as overdoses, os abusos de uso de hormônios se dá muito mais nas categorias amadoras do que nas profissionais. Eu trabalho, tive a oportunidade de trabalhar e conviver com atletas de diferentes gerações. E o que eu acompanhei ao longo dos anos é que o uso de hormônio, ele não é o... Não é a... assim, como é que eu diria? Não é a variável determinante, né? Não seria, por exemplo, o que eu quero dizer, não seria capaz de pegar uma pessoa e transformar ela num Mister Olimpia, sabe? E muitas vezes o fato dessa pessoa, desse menino ou dessa menina estar no amador sem muita informação e vislumbrando uma carreira e talvez iludida com o fato de achar que as pessoas que estão no meio profissional utilizam mais. Porque é mais ou menos uma lógica meio burra, mas de achar que, por exemplo, ah, se eu tô aqui e uso isso, o cara que tá no Mister Olimpia deve usar dez vezes mais, sabe? Ou alguma coisa que eu nem tenho acesso, eu nem conheço. Isso, isso, é. Então, assim, pra mim foi uma boa surpresa quando eu fui morar nos Estados Unidos e tive convívio com os atletas e eu percebi que não era quanto mais melhor e também não existia uma fórmula mágica, sabe? Pelo contrário, hoje eu vejo atletas encurtando a carreira por excesso do uso de hormônios, principalmente por questões relacionadas à dilatação abdominal, né? Então, é só tu pegar um atleta no início da carreira e um atleta depois, no final da carreira, tu percebe a diferença da largura da cintura. Isso é total efeito crônico do uso de hormônios. E se a gente pensar em IGF e outros hormônios desse tipo que tem muito receptor no intestino ali, a gente vai ver que atletas que utilizam muita insulina, muito GH, muito IGF, são atletas que acabam encurtando a carreira pelo uso de hormônios. E o pior de tudo é que muitos atletas fazem isso sendo mal orientados e com a ilusão de que é isso que vai fazer com que eles cheguem longe. É isso que eu ia te perguntar, como é que é esse acompanhamento e se vocês, eu sou médica e acho que me preocupo muito mais com essa questão da saúde. Isso é feito um check-up, vocês acompanham os exames pra ver, ó, tá chegando perto do limite, meus exames hepáticos, meu fígado tá sentindo um pouco mais ou menos. Isso acontece ou não? Isso acontece mais no meio profissional, no meio amador não. Eu posso falar por mim, eu, por exemplo, faço o exame a cada dois meses, mesmo hoje. Faz um mês que eu fiz o Estreio do Coração com o médico do Rio de Janeiro, o João Gifoni. Então, assim, eu sei exatamente tudo o que acontece comigo. Você sabe o tamanho do seu coração, se tá começando a... Tudo, tudo. Sei as insuficiências, sei tudo. Tudo, trato. Então, assim, é meio forte falar isso, mas se a gente parar pra pensar, a gente tá tomando uma decisão, a gente tá trocando tempo de vida por performance. Só que aquele menino que tá começando, talvez ele não tenha essa consciência. Eu falo isso porque quando eu comecei lá atrás, eu não tinha essa consciência e a gente nem tinha essa tecnologia pra poder fazer esses exames. Talvez hoje, se eu chegasse num cardiologista, fizesse um exame convencional, talvez ele não ia detectar sequelas, vamos dizer assim, que ele encontra hoje nos exames com mais tecnologia. Faz uma ressonância do coração. É, ele faz um exame 3D, né? Ele consegue ver as paredes do coração, as camadas. Não é aquele exame 2D, né? Sim. Então, assim, ele consegue te falar com precisão a sobrecarga que teu coração tá tendo. Só que quando a gente fala de 20, 30 anos atrás, as pessoas não relacionavam os malefícios com o uso direto. O pessoal fala, ah, ninguém morre de testosterona, ninguém morre de tomar testosterona. Realmente, tu não vai... Talvez é mais fácil tu se matar usando diurético ou insulina, né? Mais do que propriamente dito um hormônio. Mas, assim, os efeitos crônicos que isso pode gerar, né? Falando mais agora da parte cardíaca, isso pode te levar, sim, a óbito desde que tu não saiba lidar. Só que a gente não tá falando só de coração, existem outras coisas, né? Então, assim, realmente é algo difícil. Eu, hoje, no meu papel, eu me sinto, assim, no papel de atleta experiente, com autoridade, eu me sinto não só no direito, mas, assim, no dever, na obrigação de poder informar. Por isso que eu falo desses assuntos tão abertamente, e muitas vezes exponho até questões pessoais pra poder ajudar. O que eu falo ajudar? Seria dizer pro menino, não use? Não. Talvez eu não seria tão hipócrita nesse ponto, mas talvez poder disponibilizar pro novo público informações que sejam capazes, sejam insumos, pra que eles possam tomar suas próprias decisões, né? Algo, talvez, que eu não tive no meu passado. E aí, se tu me perguntar, eu já vou perguntar antes que tu me pergunte, se tu tivesse essas informações, teria tomado essa decisão? Vou te dizer bem honesto, eu não sei. Eu não sei. Porque, na época, eu não colocava numa balança, eu simplesmente tinha um sonho. E eu era capaz de fazer qualquer coisa pra alcançar aquele sonho. Talvez, por felicidade, eu tenha trocado meu tempo de vida e chegado onde eu quis. Mas quantas... Quantas pessoas não... E isso eu acho muito interessante, porque foi a primeira coisa que você colocou, que não é o hormônio que vai te levar pro Mr. Olympia. Você precisa de um contexto genético, treino, dedicação, a cabeça, a dieta. É muito, muito mais do que só o hormônio. E por isso, a grande maioria não vai chegar. Então, essa que é uma questão na balança, que eu acho que é importante, talvez, definir pro garoto que tá começando e é amador, né? Será que ele vai ter um benefício que ele espera e que ele coloca como um sonho? E talvez, não sei se isso acontece, mas de testar e ver junto com o profissional. Olha, ele tem talento, talvez ele tenha alguma chance de se tornar um profissional. E o outro que não tem essa genética tão favorecida, talvez pra ele não valha o risco de perder anos de vida, colocando hormônio por muito tempo. Faz sentido essa lógica? Faz total sentido. Faz total sentido. Eu me sinto, às vezes, numa situação bem difícil de dizer pro iniciante que ele não tem aptidão pro esporte, mas é essa conta que tu tem que fazer, sabe? É exatamente isso. Eu hoje tento... Eu não quero ser o chato, não quero ser aquele cara chato que fica falando, né? Mas, como eu te falei, eu disponibilizo informação pra que as pessoas possam tomar suas próprias decisões e tem acontecido uma coisa muito triste dentro do nosso esporte, que é a banalização do uso, sabe? Existe um mercado paralelo, aonde todo mundo tem acesso a tudo e as quantidades que se falam hoje, através dos fóruns, dos vlogs, das redes, enfim, é absurdamente assustador, sabe? Então, hoje se banalizou o uso e esse formato de entretenimento, de meme, de comédia, como é levado os esteroides, acabou que faz com que as pessoas cada vez mais percam o medo, sabe? É como se elas ficassem mais familiarizadas, porque hoje todo atleta vai num podcast, fala sobre ciclo, fala sobre... E aí, aquele comportamento, volta aquele comportamento de manada, das pessoas, ah, fulano faz isso, não dá nada, fulano faz aquilo, não dá nada. Mas existe uma questão que se chama imprevisibilidade. E essa tá em todos os exames, principalmente nos cardiológicos, porque... O que significa isso? Significa que duas pessoas diferentes, submetidas à mesma dosagem, elas têm respostas completamente diferentes. Ou seja, o que causa no Eduardo pode te levar à morte. Então, assim, o que pode não causar nada em alguém pode te dar prejuízos. Então, assim, isso é difícil de discutir, sabe? Mas essa é a verdade. Eu acho que, como tu mesmo falou no início, acho que cada pessoa tem que ter a consciência e fazer o acompanhamento adequado. E eu acho que esses exames cardiológicos, esses exames, principalmente os trem, esses exames mais avançados, eu acho que isso vai acabar se tornando um pré-requisito na hora da contratação, sabe? Mas isso me impressionou a tua colocação, de que você faz exame a cada dois meses. E é isso. Eu acho que é um contexto muito especial, de um acompanhamento muito próximo, com profissionais sérios e que sabem o que procurar. Então, eu tenho certeza que eles avaliam como está a sua função hepática, se o seu rim está funcionando bem, seu coração e tudo mais. Porque muitas vezes é um prazo até relativamente curto. Eu trabalho com fígado e a gente já atendeu pacientes que chegaram já com um tumor irressecável. Mas não tinha feito o exame em dois anos, em três anos. Então, acho que essa questão de ter uma orientação e saber que ela precisa de um acompanhamento faz muita diferença. Para diagnosticar antes que a coisa seja mais irreversível. E dois meses, né? Qualquer pessoa normal, em geral, faz check-up uma vez por ano. Sim, e olha lá. E olha lá. Tem atleta que não faz nem uma vez por ano. Então, isso é muito importante. E assim, Lu, uma coisa que eu gosto de falar, eu não gosto de relativizar resultados de exame, sabe? Esse lance de, ah, mas pelo tempo que esse cara usou, ele não existe isso. Existem efeitos colaterais que devem ser tratados e devem ser vistos de forma fria, de forma racional. Hoje, no meio, a gente relativiza tudo, né? Então, eu não acho que isso é uma maneira profissional de ver as coisas. Mas, como eu te falei, se existe uma pessoa que pode falar, sou eu, Mas, o que eu vejo no meio amador é o abuso de drogas em todos os sentidos.